Portuguesa do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone, da sua TV, Grêmio Prudente do lado direito, trila o apito árbitro, tá rolando, tá valendo, começa a rolar a emoção, começa a rolar o melão para a Portuguesa e Grêmio Prudente, jogo de volta das quartas de final da Copa Paulista. Rebote e volta da Portuguesa, tentativa de lançamento, Rony conseguiu se livrar da marcação, engata a primeira, segunda marcha, lá vem a Portuguesa, Rony no corre com o Tia, lá pela direita, cruzamento, viu para baixo, Bortoluso dominou, fez o pivô, abriu pela esquerda, dominou, pintou o gol e deu o gaveta! Gol! 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 E! É da Luz A maior emoção do futebol aqui no canal Futebol Paulista Krigor, camisa, número 10 é a dele Uma jogada rápida da portuguesa que começa pelo lado direito com o Rony Ele aposta a corrida, você vê no repeteco o passe do Pedro Bortoluso Achou o Krigor do lado esquerdo da área Ele puxa pra perna canhota, manda um balaço Estufa a rede do goleirão Luiz que pulou em nada por ir fazer Krigor, camisa, número 10 é bola na rede É bola na rede, quer na rede, quer na rede É gol da portuguesa no Canindé Gol da portuguesa daqui a pouco, porque vem Grêmio Prudente Bola levantada no meio, toca de cabeça, passa a direita, vai fora Comando de ataque, protegeu, rolou pra Rodrigo, ele bate bem pra direita Ela passa, vai fora E desce a Luz pela direita com o Rony, bota na frente, linha de fundo Pra cima do Félix, um pra lá, dois pra cá, cruzamento, Pedro Bortoluso pra fora Desce lá pela canhota com o Endel Engata a primeira, segunda marcha, já passa a metade do campo Linda jogada, um pra lá, dois pra cá, perna esquerda Espalma Luiz Na perna direita ele vem pra cobrança Bola levantada, vem fechada Luiz saiu, dá um soco na bola, atira Rebote volta com o Jonathan Dormiu no ponto, perdeu Olha o rebote, o chute de fora do Luiz Gustavo Ela passa a direita, vai fora Olha pra dentro da área Soltou no fundo pra Maranhão Cruzamento, fechou, Léo Kovic, gaveta Gol Gol É É do Grêmio Prudente A maior emoção do futebol aqui no canal Futebol Paulista Léo Kovic Camisa, número 30 é a dele Numa jogada pela direita Um passe em profundidade do Hélder Você vê no repeteco O passe do Rodrigo Atravessou toda a área Achou o Léo Kovic livre Leve e solto Léo Kovic de perna esquerda Cutuca, bota Devolveu com o Rony na ponta esquerda Linha de fundo Tenta o cruzamento A bola bate na marcação Vai fora Mas o último toque Segundo a arbitragem Foi do próprio Rony Portanto Tiro de meta Em tudo tudo Léo Kovic Linha de fundo Atenção Lá vem o Carcará O passe pra trás Vem o chute Gaveta É do Carcará É do Carcará A maior emoção do futebol Aqui no canal Futebol Paulista Matheus Silva Camisa 19 A dele Você vê no repeteco A jogada toda do Léo Kovic Pela esquerda Ele fez o passe Na entrada da área Matheus Silva De perna à direita Bate de primeira Manda essa bola no alto No ângulo superior De Rafael Passa Ataque Bola na direita Rony Linha de fundo Cruzamento Bola direto Passa direita Vai fora Traz com Dudu Maraíma Fatiou Levantou Bola pro Rony Brigou com a defesa Sai do gol Luiz Faz a intervenção Ela devolveu pra Bortoluso Mais atrás Condu do Maraíma Pé direito Vem o chute Pra defesa do Luiz A área Faz a jogada mais atrás Com Luiz Gustavo Fatiou de perna à direita Levantamento fechado Krigor de cabeça Bola sobe Vai fora Passando de pelo menos Dois gols Pra levar a disputa Para os pênaltis De três Para se classificar De forma direta Trila o apito Árbitro Apita Matheus Delgado Candancent Começa a segunda etapa No Canindé Com Luiz Felipe Outra vez com Krigor Bota na frente Se livrou da marcação No Rodrigo Vem cruzamento Pro baixo Tira a defesa Voltou pro Luiz Felipe Pé direito Bateu Passa Esquerda do gol Vai fora Olha que boa bola Ele colocou pro Krigor De frente pro Krimi Dois dribles Lindo lance Bateu Pegou Luiz Tem rebote Pedro Bortoluso Foi pro chão A torcida pedindo Pra marcar a penalidade Pedro Bortoluso Falta pro Grêmio Prudente No momento que nós Vamos ver agora O replay da jogada Pra entender melhor Do que aconteceu Lucas Pois é Tem a repetição Da jogada anterior Do Pedro Bortoluso Mundo na boca Do gol Serginho na bola Vem levantamento Fechado Toque de cabeça Da defesa Vai fora Bola pelo meio Dá certo o lance Pedro Bortoluso Abriu na ponta direita Pra Rony Pintou o empate Rony Limpou um pra lá Dois pra cá Perna esquerda Gaveta GOOOOOOOL GOOOOOOOL É É É da Lusa A maior emoção do futebol Aqui no canal Futebol Paulista Rony Camisa Número 7 Adelio Você vê no repeteco Linda jogada Lançado na ponta direita Chamou a marcação Do Félix pra dançar Limpou pra perna Canhota Bateu firme Bateu forte Bola rasteira No canto direito De Luiz Que pulou E nada pôde fazer Rony Olhou pra dentro Da grande área Puxou pra perna esquerda Cruzamento Krigor Tocou de cabeça A bola vai ficar No segundo Pau Passa pelo Xande Vai fora Tem rebote Pela esquerda Patrick Cruzamento A bola fechada No segundo Pau Afasta Félix Recebe Serginho Sai da esquerda Sai da direita Vem pro centro Vem o chute E fora De perna esquerda Pra defesa Do Luiz Esquerda Boa Bola pra Serginho Daí pra Xande Dominou Se livrou Da marcação Do Guizão Cruzamento Por baixo Toque do Luiz Felipe Pressa Rony Limpou A marcação Bonita jogada Linha de fundo Cruzamento Por baixo Passa Por toda a extensão Da área O Peito Soltou Na esquerda Pra Xande Olhou pra dentro Da área Mais um cruzamento Afasta Defesa Do Grêmio Prudente Em rebote Do Serginho Pé direito Batou Direto Pegou Largou Luiz Afasta Tira Gustavo Se defende Como pode O Grêmio Prudente Arma um ferrolho No segundo Tempo Trila Vapinto Árbitro Aponta O centro De campo Matheus Delgado Candançã Termina o jogo Faz a festa O torcedor Do Cacará